Eita caralho Eita caralho Soca com força Soca com força Soca com força Arma louca Soca com força Soca com força Soca com força Arma louca Se ela cansa de sentar a noite inteira Manda essa mina descansar com a tona Se ela cansa de sentar a noite inteira Eita caralho E ae DJ Guina Fala com o trem Fala Fala Eita caralho Fala com o trem Eita caralho Fala com o trem Fala com força Eita caralho imagina Fala com o trem Mas o trem Eita caralho Eita caralho Joga de lado, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de quatro, fica de, fica de, fica de, fica de quatro Então velho, vem cá piranha, fica de, fica de, fica de, fica de quatro Então velho, vem cá piranha Megafunk 2018 Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fuder, marca pra nos fuder E no comando das mixagens DJ Marcos Um dos melhores DJs do mundo Segundo sua própria mãe Batos J2J Fertilizando devagar vem cachorra Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Manga pra nos fuder, marca pra nos fuder E nois é bandido e nó não namoro Fala que a santa mais mente muito Fala pro pai que tá na sua amiga Ela se envolve com o vagabundo Fode de casa pra sentar na pica Fala que a santa mais mente muito Fala pro pai que tá na sua amiga Ela se envolve com o vagabundo Fode de casa pra sentar na pica Aê DJ Ney, nós não dá pra brincadeira hein porra E aê DJ Ney Nós não dá pra brincadeira hein porra Só vem nas puta dançada Marcos, 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 R Debochado bruxo Toma porra Toma porra Toma porra E lascou! DJ Marcos! Vamos lá! DJ Marcos, diretamente do Mundo de Nárnia, naquele pique. Encostas, encostas com o bombom na minha piraca. Encostas, encostas, encostas com o bombom na minha piraca. MÚSICA Exclusividade tem nome Bingei Marcos AJ Marcos Toma a vara, toma pau Toma, toma, toma pau Toma a vara, toma pau Toma a vara, toma pau Toma a vara, toma pau Já acabou Jéssica